Pessoal, vou mostrar para vocês uma curiosidade da chave presencial do Fiat Fastback. Então, a chave é presencial, portanto, quando você chegou, pegou no porta-malas, aqui na fechadura do porta-malas, o carro destrava e abre, né? E nas portas também, né? Ah, William, aí, até aí, tudo bem, o que que tem? Mas, aconteceu comigo no final de semana, a chave do meu Fastback estava na bolsa da minha esposa, uma bolsa de esportes, né? E eu coloquei, para não atrapalhar lá dentro, coloquei no porta-malas, mas eu não sabia que a chave estava lá dentro. A hora que você coloca a chave no porta-malas do carro, na bolsa, o que que acontece, William? Você solta aqui, olha lá, o carro avisa que está acontecendo alguma coisa. E você fala, meu Deus, no meu caso, eu coloquei, o porta-malas soltou para fora. Eu bati de novo o porta-malas, a porta-malas abriu sozinha e eu fiquei na dúvida, eu falei, o que está acontecendo? Aí eu falei para ela, a chave está dentro da bolsa? Daí ela falou, está dentro da bolsa. Daí eu falei, ah, malandrinha, ele avisa, então. Então, pessoal, mais uma curiosidade da chave presencial, essa daqui do Fiat Fastback. Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.